Música Quero ver então, vamos falar do palpitão, os comentaristas aqui vão falar o palpitão e nós vamos escrever aqui e comentar. Olha lá, primeiro jogo, Bragantino e Vasco da Gama. Fala aí Gaúcho, qual que é o teu palpite? Resultado, crava aí. Jogando em casa, com tudo que eu estou torcendo pelo trabalho do Vandeleire no Xamburgo, 2x0 para o Bragantino. 2x0, Bragantino. Fala lá Mário, o que você me diz? Vai dar 1x1. 1x1? Matheus? Eu já estava pensando, vou copiar o Mário, 1x1 também, eu acho que o Vasco deve empatar esse jogo, eu e o Bragantino vem de bom resultado, mas deve ser um jogo para empate. Jogo duro, jogo duro. Eu acho que vai dar, eu vou colocar aí 3x1 para o Bragantino, vou ser ousado um pouco nesse palpite. 3x1, 3x1 Bragantino, Barbieri fazendo um baita trabalho, aquele Claudinho, eu queria ir no Grêmio, viu Luiz? Claudinho joga muita bola, né? Queria, tem que pagar, né? Ele não fica no Bragantino, não fica no Bragantino. Eu já vi o treinador lá, o Renato Gaúcho, conversando particular num jogo que eu assisti com ele. O Bragantino é um time que não precisa de dinheiro, né? Então assim, eles vão vender só se pagarem o que eles querem. Fala para mim, Gaúcho. Corinthians e esporte. Corinthians, 1x0 para o Corinthians. 1x0 é goleado para o Corinthians, né? Tá bom, o time que não... Mário, 2x0 para o Corinthians. 2x0? 2x0. Eu vou pôr um 2x1 aí para o Corinthians, aí eu acho também que o Corinthians deve ganhar, mas para não copiar o Mário de novo, eu vou pôr que o esporte faz um gol. 2x1. Matheus, ó. Aí sim. E eu vou colocar... Ah, 0x0, viu? 0x0. É isso, hein? Isso é econômico hoje, Tobias, hein? O que está acontecendo? Todos uns é econômico demais, no outro eu estou... Flamengo e Palmeiras. Flamengo do nosso querido. Eu quero mandar um grande abraço para ele, mas nunca mais eu vou assistir jogo com ele, que é o seu Vicente, pai do Danilo aí. Grande abraço para você. E o Arthur também, Tobias. O Arthur lá do Guilherme, do Cabeça, lá. O Arthur, exatamente. Manda um abraço aí, turma. Para o Nenguista aí. Fanáticos. Deve ter sido naquele 5x0, né, Tobias? É, o Mário cantou a pedra. Última vez que eu assisti... Aquele 5x0, com certeza. 5x0. 5x0. E outra coisa, eu vou na cláusula contratual nossa aqui... Apareceu um time ruim. Volta lá, ô. Apareceu um time ruim. Já nós vamos lá. Na cláusula contratual nossa aqui, se nós colocarmos pessoas que tiram todo o nosso ar e ficam mexendo o celular aqui, viu, produção? Eu vou ter que pedir uma renovação de contrato. Nosso querido amigo, grande abraço para você, vermelho. Já você vem aqui. O maior comedor de pizza de Santo Antônio da Pratina. Tá louco, tá? Não vai levantar. Gaúcho, Flamengo e Palmeiras. Rapaz, aí é jogo. Se o Rogério não ganhar, ele cai. Por mais que esteja ganhando o Goiás hoje aí, ele já tá com a corda no pescoço. 1x0 para o Flamengo. Bem econômico, que é dois times gigantes. Mário? 2x2. Matheus, mate. Eu sou clubista, 2x0 para o Palmeiras. 2x0 para o Palmeiras. Aí falou do Palma, né? É, eu sou clubista mesmo. Eu vou colocar 2x1 para o Flamengo esse jogo. Você é pipoqueiro. Agora eu tô vendo. 2x1 para o Flamengo. Eu achei que eu ia colocar lá. Eu ia torcer para o Palmeiras uns 3x2. Mas é assim mesmo, né? E aquele lá, Tobias? E time fraco. Eu que te pergunto agora. Grêmio e Atlético Mineiro. Hã? 1x0 para o Grêmio. Um bom palpite, hein, Luiz? 0x0 para o Grêmio e Atlético Mineiro. Fala aí, Gaúcho. O que você me fala, Gaúcho? 0x0. Eu vou 2x0 para o Grêmio. 2x0 para o Grêmio. 2x0 para o Grêmio. Você... 2x1 para o Grêmio. 2x1 para o Grêmio. Aí eu vou colocar 2x1 para o Grêmio. Você é gremista, né? Não vai colocar... Não vai torcer para o time que torce, rapaz? Aí está de brincadeira, hein? Tem mais um aí? Aí vem a máquina. Respeite esse clube. Ele é campeão do mundo. Fala para mim, Gaúcho. 2x0 é campeão do mundo? De qual você está falando? Fala para mim, Gaúcho. Se joga o Inter de São Paulo ou o Inter? Quase 1x1. 1x1. Eu vou de 1x0 o Inter. Gaúcho. 1x0 o Inter. Mário. Matheus? Eu acho que o São Paulo vai dar uma melhorada esse jogo. E 2x1 para o São Paulo. 2x1 para o São Paulo. Vou com o Matheus, que quer me derrubar. Não é, não é. Palpit. Palpit. Palpitão. W.O. para o São Paulo, né? Não? Acho que 2x1 para o São Paulo. O São Paulo vai imprimir um jogo bom. Infelizmente, viu, Luiz? Infelizmente, 2x1 para o Inter Nacional. Vou ter que concordar que o Inter vai ganhar esse jogo. Ganhar esse jogo. Está valendo isso aqui, quem ganhar o Palpitão. Palpitão é o seguinte, quem ganhar, paga menos. O Palpitão é uma brincadeira nossa, Mário. Para a gente tentar ver quem tenta mais de conhecimento e tiver uma gozação nos próximos programas aí. Mas eu creio que... Então acho que você tinha que ter falado antes, né? Porque a gente foi, pô, clubista, né? Mas a gente vai... Vamos pensar com a produção aí. O meio da gente poder dar uma premiação aí para o... Vai pontuando, viu? Viu, Tanilo? A gente vai pontuando no Palpitão. Vamos pontuando aí.